Esse vídeo é o recorte de uma live realizada lá no site Roxinho. Então se você gostou, me segue lá também. Eu não posso falar onde é, mas você consegue descobrir. Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Notícia. Estudo mostra que a Sars-CoV-2 pode ficar no organismo por tempo superior ao recomendado para a quarentena. Um homem de 38 anos que apresentou durante 20 dias sintomas leves de Covid-19 permaneceu por 232 dias com o novo coronavírus sendo detectado no organismo e sofrendo mutações. Se não tivesse recebido acompanhamento médico constante, mantido o distanciamento social e usado máscara, poderia ter disseminado esse patógeno por mais de 7 meses. Esse foi um caso atípico, não é um caso comum de infecção. E aparentemente fez parte de um grupo de 38 pacientes que foi acompanhado semanalmente por pesquisadores de uma plataforma da USP, a plataforma científica Pasteur, da USP, PCPU. E esses pacientes foram acompanhados até que dois ou três testes consecutivos de PCR descem negativo. Esse foi um estudo apoiado pela FAPESP, que é a principal organização de fomento à pesquisa científica aqui no estado de São Paulo. Foi publicado na revista Frontiers in Medicine, que é uma revista bastante conceituada. E ela traz um alerta sobre o risco de a gente liberar pacientes com Covid-19 cedo demais. Depois de 7, 10 ou até mesmo depois de 14 dias de teste positivo. Que era como previam os protocolos iniciais de combate à Covid-19. Além disso, e isso é muito importante, isso reforça a necessidade de vacinação e de se manter o distanciamento social e usar máscaras. Então, aparentemente, eles acompanharam os 38 casos, né? Dois homens e uma mulher dentro desse grupo de 38 foram atípicos, ficando com mais de 70 dias com o vírus detectável dentro do organismo. Baseados nesses resultados, dá pra dizer que cerca de 8% dos infectados pelo SARS-CoV-2 podem apresentar uma capacidade de transmitir o vírus por mais de 2 meses, mesmo que eles não apresentem qualquer sintoma durante a fase inicial da infecção. E isso seria um problemão. Aparentemente, a ideia do estudo era verificar se essa quarentena de 14 dias era o suficiente para que o vírus deixasse ser detectável, né? O cientista concluiu que não. Em média, pode demorar um mês para que o teste seja negativo. Em alguns casos, o estudo da positividade se estendeu de 71 a 232 dias. Essa não é a primeira evidência de que mesmo em pacientes com sintomas leves, o vírus pode permanecer ativo no organismo por mais tempo do que o esperado. Já tinha saído, no início de 2021, um estudo do Instituto de Medicina Tropical, da USP, que tinha analisado 29 amostras de secreção nas faríngeas, ou seja, a famosa cartonetada de pessoas que tinham testado positivo para a COVID, né? Essas amostras tinham sido coletadas no décimo dia da infecção dos pacientes, né? Ou melhor, no décimo dia depois do início dos sintomas. E mesmo assim, 10 dias depois, 25% dos casos, o vírus era ativo o suficiente para infectar as células quando eles cultivavam em laboratório. Pode digitar, falou que teve um inglês com COVID por 290 dias, mas isso foi no meio do ano passado. Eita! O risco parece ser maior ainda em indivíduos com algum tipo de comprometimento do sistema imune. Ah, aqui o caso que você mencionou, pode. Ó, pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP descreveram em junho do ano passado um caso de infecção que demorou, que durou, ao menos 218 dias. Mentira, não foi o caso que você mencionou, eu acho. E esse paciente, ele tinha passado por um tratamento agressivo contra o câncer antes de contrair a COVID. Da mesma forma, no jornal New England Journal of Medicine, foi descrito o caso de um paciente que tinha uma doença hematológica autoimune, uma doença do sistema imune do paciente, que fazia esse sistema imune atacar o próprio paciente, o organismo do próprio paciente. E esse paciente também manteve o vírus durante 143 dias dentro do organismo. Mas um caso desses, um artigo publicado na CEL, foi o caso de uma mulher com leucemia, em que o vírus continuou se replicando por pelo menos 70 dias, sem que ela manifestasse sintomas. E ainda assim, o Ministério da Saúde reduziu nessa semana, semana no caso da publicação da matéria, que foi no dia 14, né, então já faz umas semanas. Mas o Ministério da Saúde reduziu nessa semana o tempo de isolamento de 10 para 7 dias, no caso de pessoas com sintomas leves a moderados. Ou seja, o tempo que já não era bom, de 10 dias, porque pelas pesquisas indicadas aqui, em 10 dias você ainda tem 25% dos pacientes recuperados transmitindo, mas isso que já era ruim caiu para algo pior ainda, que é uma quarentena de só 7 dias. E ainda por cima teve essa treta, né, que eu nem fiquei sabendo se foi revertido ou não. Mas eu lembro que teve isso, que o período de quarentena poderia ainda ser reduzido para 5 dias, se o paciente não tivesse sintomas e fez um teste novo com resultado negativo. Apesar de que isso não é uma tendência só aqui no Brasil, não é algo que dá para ocupar só o Queiroga, porque aparentemente em 2021, no final de 2021, o CDC americano também reduziu de 10 para 5 dias o tempo recomendado de isolamento para sintomáticos. Desde que prossigam com o uso de máscara e teste negativo para doença. Mas enfim, tudo isso está indicando que talvez essa não seja a melhor ideia. Isso aqui não importa, é só falando que o tempo de atividade não variou de homem para mulher. Aqui está descrevendo aquele terceiro paciente atípico, que foi o grande destaque, né, que ficou com 232 dias de diagnóstico positivo para o vírus. Ah, o homem em questão é portador de HIV, que entra na questão da autodeficiência imune, né. Positividade para HIV não quer dizer que ele seja mais suscetível a outras infecções, uma vez que mantém tratamento desde o diagnóstico. Só que a capacidade de responder uma infecção por outro agente é compatível com a de qualquer pessoa. Então não, na verdade eu estava falando besteira. Tanto que ele respondeu ao coronavírus desde o início da infecção. Não se trata de um indivíduo imunosuprimido, então esquece o que eu falei, falei besteira. Os pesquisadores, o fato dele conviver com HIV também não explica o tempo prolongado de infecção. Então, nesse indivíduo, que ficou com 232 dias, né, com o vírus no organismo, eles fizeram sequenciamento das amostras do vírus, o que mostrou que não era um caso de reinfecção. Era o vírus continuando dentro, era o mesmo vírus dentro dele. E mostrando que esse vírus seguia não apenas replicando, como sofrendo mutações dentro desse organismo, desse indivíduo. Eles até falam aqui que durante esse período de infecção, dava para ir mapeando, de tempos em tempos, as estratégias do vírus para tentar se livrar do sistema imune. Porque quando o paciente estava com uma carga de anticorpos maior, a carga viral diminuía e o vírus assumia algumas mutações que driblavam essas defesas, elevava de novo a concentração, ativava o sistema imune, produzia anticorpo, caía o vírus, mutava e assim ia. E aqui um dos pesquisadores envolvidos, ele menciona que é importante a gente observar pacientes como esses, porque eles acabam servindo como um laboratório para a gente estudar como que o vírus sofre mutações, incluindo aquelas que podem dar origem a variantes preocupantes. Então acaba sendo uma maneira muito interessante de a gente obter informações sobre isso. Os pesquisadores não verificaram mutações nos vírus isolados do paciente que caracterizassem eles como uma variante mais transmissível, mais resistente ao sistema imune. Esses e outros casos seguem sendo investigados pelo pessoal da plataforma, então o estudo segue em andamento de certa forma. Não esse estudo em específico, mas outros estudos usando esse banco de dados. E por fim, a grande conclusão que deve ser estreída disso aqui, é que esses casos são mais uma evidência de que a melhor maneira de controlar o novo coronavírus é usando máscara e evitando aglomerações. Se depois de 14 dias do teste positivo, o indivíduo não for testado de novo, ele pode ainda ter o vírus ativo e ainda ser capaz de infectar os outros, contribuindo para continuar a transmissão do vírus dentro da sociedade. Então, resumindo, nunca ache que você está 100% seguro. Use máscara, se vacine, tome todas as medidas necessárias, porque esse vírus é complicado. Ok, pessoal? E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralscientifico.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é, ajude o mural científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!